Seja bem-vindo a mais um vídeo pessoal, dessa vez estou trazendo um conteúdo que já tinha prometido aqui no canal Que é falando sobre Character Design, sobre a criação de personagens Eu vi que tem muita gente com dificuldade na criação de personagens E agora a gente vai tentar resolver isso aí, viu? Primeira coisa, certo? O Character Design, o que é isso? O que é e como fazer um bom Porque isso aí é o mais complicado, né? Então, bola para frente, bora começar Esse é um exemplo de um Character Design bom E aqui nós temos elementos muito bons De tanto volume de cada peça Se você olhar bem aqui Cada peça existe um volume, uma altura, uma espessura E uma personalidade Então, você percebe que essa daqui é a marombeira, né? Essa daqui é a espertinha Só pela postura Também você consegue identificar muitas coisas da personalidade do personagem Então, você percebe que essa daqui já é mais caseira Essa daqui está uma pose mais, como posso dizer, patricinha, né? Então, cada personagem aqui, ele tem sua característica principal E isso é evidenciado no Character Design E o Character Design serve como formas Então, você explica isso através de formas Vou dar um exemplo agora De como abstrair isso Então, exatamente assim A gente consegue abstrair o poder de cada personagem através das formas Formas básicas Então, a partir do momento que você for começar a criar um personagem Pensa no básico Pensa naquela forma básica Tipo, bola, certo? Uma bola menor Um quadradinho Outra bola maior E isso vai trazer a expressão do seu personagem Dependendo do estilo que você quer também Você pode fazer mais pontudo Coisas pontudas Como você vê aqui Isso aqui é um formato mais triangular Isso traz um pouco mais de imponência E também nessa parte dos ombros aqui mais aberto Dá um pouco mais de força para o personagem E o volume também das peças Você percebe que aqui temos uma bolinha E um volume enorme aqui do lado Aqui também temos uma variação bem interessante E nos outros também segue essa variação A partir disso, a gente consegue entender Que dá para utilizar várias formas Para criar um personagem Como aqui nesse exemplo E também você pode utilizar um padrão de formas Um padrão de bolinhas, sabe? Vê, né? Duas bolinhas Deixa eu voltar novamente para você ver como era Certo? Assim E você entende como é cada personagem Através dessas formas básicas Então, outro exemplo de um design bom Que é esse Esse aqui Você percebe que ele não tem tantas formas As formas tão evidentes Mas as formas Elas estão presentes de uma forma sutil aqui E cada personagem tem sua personalidade É simplificada Só de você olhar para ele Você entende o que ele é Um exemplo aqui No uso de fórmulas É a cabeça desse garotinho aqui É extremamente retangular Esse aqui mais oval Esse aqui também Mais quadradinho Certo? E nesse caso aqui desse Ele segue um padrão Nessa estrutura mais de baixo Mas na parte de cima Você vê que existe uma variação de altura Existe uma variação de proporção E isso é muito importante Para uma série animada Existe um padrão visual Que você olhar para esse personagem E você ver Ah, ele é dessa tal série Então isso é importantíssimo Aqui, ó Cabecinha também A proporção do corpo Olha aqui, ó Olha o tamanho da proporção Aqui é 2 E isso aqui dá 1 Certo? E aqui a gente tem algumas proporções Que se mantém Esse aqui é 1 também Fase 1, né? Um pouco menos Então, existe uma lei, né? Meio que o character design Que fez isso aqui Cria a lei E a gente vai seguindo Modificando aos poucos Adicionando formas Que vai dando um charme Para a obra Olha aqui Um triângulo Um quadrado aqui, ó Tá vendo? Esse aqui já tem uma bola Aqui no meio Então isso vai dando um charme Outra bola aqui Outra bola aqui Outra triângulo aqui Então As formas Trazem esse Esse charme Para o Para o seu design E agora eu vou dar um exemplo Ruim, né? De design Para vocês entenderem Que também você pode fazer Uma merda Uma merda muito grande É... Vamos lá Esse aqui Esse aqui você olha Você pensa até assim Não, tá bonitinho Mas não existe Uma avaliação decente Sabe? É... De estrutura De personalidade Principalmente Você percebe que elas seguem O mesmo alinhamento aqui, ó Ó Todas têm a mesma forma Todas têm a mesma forma A mesma estrutura da cabeça E a mesma altura Ó Um triângulo aqui, ó Todas seguem a mesma estrutura Tanto para o homem também, ó Mesma coisa Então isso Não faça nunca Nunca Certo? Porque senão Você não vai trazer Personalidade Para o seu trabalho E é uma coisa que Tem que ser feita Personalidade É uma coisa muito importante E você percebe aqui Que nenhum deles Tem tanta personalidade Se fizesse um Ok Fizesse uma avaliação Interessante Mas mesmo assim Ainda dá para ser mais acabado A pose deles Está muito engessada Na criação do seu personagem Você tem que fazê-lo Na pose Que represente o que ele é Então bora para o próximo aqui Esse aqui também é um exemplo De um character design ruim Porque se você ver aqui no todo Ele parece bonitinho Mas ele tem a mesma estrutura para tudo Mesma estrutura Se eu riscar aqui em todos Vai acontecer Vai ver a mesma estrutura para tudo Mesma estrutura E isso quando você vê Quando você vê nessa multidão Todinha aqui Todinha Aí acontece que Você não consegue identificar quase ninguém Então se esse personagem aqui Você Um exemplo Você fosse procurar ele Nessa multidão Seria muito mais difícil Porque ele não tem As características Como posso dizer Boas As características boas De altura De personalidade Por mais que tenha aqui uma variação Aqui Uma Ou outra Mas muito pouco Muito pouco E se eu colocar novamente aqui Na estrutura deles Na estrutura Você vê aqui São todos Seguindo a mesma estrutura Aqui Mesma linha Isso não é bom Certo? Então Bora para o próximo exemplo Que eu vou dar um exemplo Na prática Já já Então quando você vê aqui Esses dois personagens Você consegue identificar A força de cada um Esse aqui Você percebe que É algo meio Genérico Você já olha Você Você pensa É deve ser um Sei lá Um advogado Uma coisa do tipo Extremamente genérica Não tem pose Não tem expressão corporal E esse Você já vê que tem Uma expressão corporal Para frente E esse você já vê Que tem uma expressão corporal Para frente Você consegue sentir isso Que ele está Para frente E ele está Empurrando isso aqui Também para frente Você consegue sentir um valor Aqui Uma estrutura É E também O volume Diferente Que você consegue Identificar De qualquer local Esse personagem Porque ele tem Personalidade E Nesse ponto É que se Nesse ponto aqui Que se chama Essa forma aqui Preto e branco Se chama silhueta É onde a gente Identifica Se é ou não Um bom personagem Se você consegue Identificar Esse personagem aqui Você vai se lembrar mais Com certeza Você vai se lembrar mais Desse Do que desse Porque esse aqui Genérico E esse aqui Você sente a força De cada Objeto dele E A personalidade dele Próximo exemplo Colocando aquele Mesmo personagem Lá Aquele mesmo personagem Esse aqui Esse aqui Certo Esse aqui O que acontece com ele Quando coloca do lado Daqueles personagens Que foram criando Ele Desaparece Desaparece Qual é Esse aqui Qual é esse Mas você vai Identificar Por conta disso aqui Mas é só isso Que vai definir O seu personagem Será que Só isso Vai fazer Com que A galera Goste do seu personagem Então bora lá Bora entender Mais sobre isso Novamente As linhas aqui E Novamente A gente fica Aqui Não tem Como defender Por mais que Seja Tipo Isso aqui Eu peguei De um banco De imagens E você percebe Que olha o tamanho Da mão Olha a estrutura Tá Realmente Precisando Muito melhorar Aqui E Agora a gente vai Dar um exemplo Na prática De como criar Um personagem Vamos lá Então essa parte Da criação A gente vai fazer O seguinte Vou utilizar As mesmas técnicas Que eu comentei No vídeo Só que De uma forma Mais Lúdica Para vocês Entenderem o processo Aí eu estou Utilizando Variações De formas Tanto na parte De cima Da cabeça Você percebe Que ela tem Um quadril Mais largo A estrutura Bem mais fina Nesse caso Eu queria fazer Uma personagem Bem casual Uma mulher Bem casual E eu estou Exemplificando Aí do lado Para vocês entenderem As formas Que eu estou Utilizando Então na parte De cima Tem um círculo No peito Tem um triângulo E essas formas Elas são utilizadas De uma maneira Um pouco Mais distorcida Então se vocês Perceberem Um pouco Cada estrutura Segue um triângulo Quadrado Retângulo Segue isso tudo Só que De uma maneira Mais distorcida E Essa parte Depois que eu faço Toda essa base Dessa parte De criação Aí a gente Começa a fazer Uma linezinha Por cima Para entender Como vai ser O volume Daquela peça Daquela estrutura Lembrando que Essa é uma pose Que não vai ser Usada Para fazer um rio Ou coisa do tipo Porque essa é uma pose De movimento Uma pose Que expressa Mais a personalidade Depois que você Terminar essa pose Você vai Finalizar o seu desenho E tal Colocar a cor E depois Que você vai fazer O seu rio Não esqueça De usar referência Isso aqui Eu tenho uma referência Do lado Para entender melhor O que eu queria É uma das coisas Mais importantes Que você ter do lado É uma referência E se você ver Ao decorrer do processo Eu vou mantendo As formas Você tem aquela estrutura Inicial Da bola em cima Do triângulo E uma vez ou outra Eu vou fazendo alterações Tipo agora Que eu aumentei a cabeça E Isso faz parte Do processo também Então nem se preocupe Por mais que você siga Um padrão No começo Tipo a bola Menor em cima O triângulo maior Você pode ir alterando Ao decorrer do processo Não é uma coisa Linear Você pode fazer variações É um pouco Instintivo E você Quanto mais você fizer Mais você vai Ter experiência Para fazer outros E outros E outros Então É um exercício Que eu estou passando Para vocês Para vocês tentarem Fazer seus personagens Muita gente já Comentou Que não sabe fazer Os personagens Não tem ideia Como fazer Então Tenta aí Faz Desse jeitinho aqui Que com certeza Vai dar certo É isso aí galera Até mais Valeu